Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro. Começa agora o Noticidade Manhã. Ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e aqui na nossa região foram muitas as expressões de fé. Missas e homenagens reuniram os fiéis que agradeceram e pediram graças. Uniformizados, este grupo de romeiros percorreu 25 quilômetros de caminhada desde Porto Feliz para acompanhar as festividades da Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Aparecidinha. A tradição já dura mais de 30 anos e há cinco, quem organiza é a Isabel. Entre os pedidos está a cura do marido, Jorge, que está em luta contra o câncer. Está tomando química, está fazendo quimioterapia ainda, dentro do ano. Mas mesmo assim está forte, se Deus quiser vai sair dessa. O grupo participou de uma das missas celebradas no bairro durante o dia de festa. Todas elas com a presença da imagem, que representa a mãe de Jesus. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. As celebrações ocorrem na praça, em frente à igreja do bairro. Lá dentro, o altar está vazio, porque a imagem foi levada ali para baixo, onde fica pertinho de quem quer tocar. Fé que está marcada na pele e também nos gestos de quem se aproxima. Há mais de 20 anos, a Maria Luíza visita o local nesta data. A gente tem muita fé, a gente consegue, tudo que a gente pede para a nossa mãezinha, a gente consegue. É maravilhoso, né? Tem que acreditar e ter fé, né? A Rafaela e o Marcelo participam da comunidade há muito tempo. Em 2014, o filho Vinícius, hoje com 11 anos, sofreu um grave acidente de bicicleta e os médicos tinham certeza que ele ficaria com sequelas. Mas a fé da família deixou todo mundo em paz. A partir do momento que você sabe que você tem uma mãe que intercede por você, basta ter fé e acreditar. Hoje vê ele andando e falando e os médicos colocaram para a gente que ele não ia andar ou não ia falar. Então, para a gente é um verdadeiro milagre. A capela construída aqui em Sorocaba, ainda no século XVIII, é a primeira em todo o país em honra à Nossa Senhora Aparecida, fora da região do Vale do Paraíba. Foi lá que, em 1717, a imagem apareceu em um rio, o que deu início à devoção à santa, que é considerada a padroeira do Brasil. Em 1930, o Papo Pio XI, ele coloca como a padroeira do Brasil, da nação brasileira. Inclusive, por isso a imagem tem a bandeira do Brasil. Sim, inclusive isso, por causa de estar colocado como a grande protetora da nossa nação. A data marca o início do jubileu de três séculos de aparição da santa, que será celebrada em todo o país, inclusive com a possibilidade de uma visita do Papa Francisco ao Brasil. Em Sorocaba, também deve haver programação especial. Na Arquidiocese de Sorocaba, agora na quinta-feira, eu coloco na reunião dos padres que a nossa pequenina imagem faça visita em todas as paróquias de Sorocaba durante esse ano, vivendo esse ano mariano. A gente já sabe que muitas crianças assistem à TV Sorocaba SBT e para homenageá-las, o jornalista Eduardo Barazal resolveu fazer uma surpresa para uma telespectadora Mirim, que é fã da nossa programação. Vamos ver como foi. Nós estamos em Boituva. Aqui mora uma linda garotinha chamada Bianca, de quatro anos, que adora a TV Sorocaba SBT. Nós vamos fazer uma surpresa para ela, mas antes eu quero mostrar algumas mensagens que ela nos enviou. Veja que doçura de criança. Oi, de Barazal. Um dia vem na minha casa. Eu amo você. Oh, filha. O que você está assistindo? De Barazal. E você gosta dele? Como. Como que você gosta dele? Uma fofura, não é mesmo? As mensagens dela chamaram tanto a nossa atenção que nós resolvemos eleger a Bianca como a representante de todas as crianças que estão sempre ligadas no Manchete Snow Cidade. Nós vamos até a casa dela levar um carinhoso presente de dia das crianças. É nessa rua que mora a Bianca com a sua família. Vou de casa. Tudo bem? Como é que está? Como é seu nome? Eu sou o Toninho. Toninho, pai da Bibi? Eu sou o pai da Bibi. Ela está aí? Sim, está aqui na sala. Ah, está na sala. É? Está aí sim. Vamos conhecer? Dá licença. Vamos entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Oi? Quem é você? A Bibi. Você é a Bibi? E aí? Quem eu sou? O tio Balazão. É mesmo? Você nem esperou entrar na sua casa? Já foi saído? Você gostou de receber a minha visita? Ah, então me dá um abraço, né? Vamos conversar um pouquinho para a gente conhecer mais? Como é seu nome? Bianca. Do quê? Bianca Camargo de Oliveira. Você é boazinha para o mamãe e para o papai? Uhum. O que é que você faz para ele? Eu faço qualquer coisa que eles mandam para mim fazer. Posso te fazer uma surpresa? Uhum. O que você acha se você ganhar um presente agora? Acho que eu vou gostar do presente. Então, olha só o que tem aqui, Bibi. Dá uma olhada. É um presente carinhoso que a gente está trazendo para você. Põe aqui assim, ó. O que é que é? O que é? A luna é a Elsa. Quem é essa aqui? A Elsa. E essa? A luna. Deixa eu ver se toca aqui. Deixa eu ver se toca. Olha! A musiquinha? Canta comigo. Let it go. Let it go. Let it go. Nesse dia das crianças, nada melhor do que a Bibi e a história de vocês para representar o que uma criança faz dentro de uma casa, dentro de uma família, né? Com certeza, com certeza. É o que eu desejo para todo mundo, que Deus abençoe as pessoas que querem ter um filho hoje, porque ter uma criança dentro de casa é tudo de bom. Feliz dia das crianças! Agora a gente fala da previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de muitas nuvens em Sorocaba e tem possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite em quase toda a região. Para hoje a mínima prevista é 17 graus e a máxima é de 27. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Araçoiaba da Serra registra mínima de 16 e máxima de 27 graus. Itapetininga tem mínima de 17 e máxima de 26. Em Jundiaí as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Tietê tem mínima de 18 e máxima de 28 graus. A cidade de Itu celebra os 100 anos do Simplício, humorista que trabalhou na Praça É Nossa do SBT e foi responsável pela fama de que tudo é grande na cidade. Mais informações sobre uma exposição fotográfica, sobre a vida e a obra dele com o repórter Basílio Magno. A secretária de Cultura, Ali Queiroz, que vai explicar para a gente como é essa exposição. O que é que o visitante pode ver nessa exposição, secretária? Nessa exposição a gente mostra um pouquinho da vida do Simplício Francisco Flaviano de Almeida, que além de ser um humorista reconhecido na televisão, que é o que a gente lembra mais dele, foi também um grande artista de rádio, da época que o circo também fazia o teatro, lá por 1930 e poucos. Então ele teve uma trajetória muito importante, foi considerado durante um bom tempo um dos maiores comediantes brasileiros e foi também um grande empresário na época do rádio e no começo da televisão. O que é que a gente pode ver aqui além das fotos? Nós temos um pequeno documentário com depoimento da família, dos filhos do Simplício, imagens de toda essa trajetória da carreira dele e pequenas cenas de filmes, de programas de TV, mostrando os personagens que o tornaram famoso. Onde fica o Espaço Ituano e vai até quando a exposição e o horário? O Espaço Ituano de Turismo e Cultura fica na Praça da Matriz, 118, na Praça do Orelhão, né? E vai, ela pode ser visitada de terça a domingo, das nove às quatro horas da tarde. A entrada é gratuita e ela vai até o fim do mês. O Noticidade Manhã fica por aqui, uma ótima quinta-feira a todos. Parabéns à cidade de Porto Feliz, que faz aniversário hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!